500, 400, 400, 400, 400, aí 800, 1k, 200, 200, 250 Por isso que geralmente a gente coloca o Grão-Mestre no título da Steam Porque geralmente os caras são sempre Grão-Mestre, tá ligado? Ela tá nesse TP, que a gente tem uma semana a mais, velho Dá pra gente dar a win, que ela não vai ter bear, vai ter porra nenhuma, velho O time já viu que a gente ia jogar de Rera e Riven, né? Porque são dois main top Pô, tem um Fiddlesticks e um Velcrozbot Eu gostei da minha composição, velho Eu curti, velho Começa de 30 e depois faz Dança da Morte, mano É a melhor build pra Rera mid, velho Foda-se Não faz rei Toma no cu de rei Eu curto essa build, velho Dança da Morte Porque, velho, tu fica muito tank, muito dano, anti-burst Você luta perfeitamente, tá ligado? Você luta muito bem de Rera daí, velho Cara, o mago sempre tem a pressão, tá, mano? Só que Se ele puxar sem conseguir puxar porque eu tô criando a wave Acaba que isso aqui vira melhor pra mim no nível 2 Que daí eu consigo pular nele porque a wave tá bem avançada, ó Ele pega dois antes, ó Mas foda-se O wave tá avançadinho pra matar ele, ó Tô montando ele e fez aqui, ó Acrindo, jogo melhor fido do BR Ui Cê quer, fido? Deu hype, hein, mano? Bora dale, pai Cê tem Twitter? Não, brota pro circo aí, né, rapaziada? Caralho que eu curto fazer rei, velho Rei é muito da hora, velho Bom, achei um, achei um tutorial aí, né, mano? Achei o menor pro tutorial aí, ó, de fido É o Kenis Lol Kenis e lol O cara tem um cara de PDL aí, mano O Zeissa falou que ele é o menor fido, mano Já temos mais um pra lista Deixa eu ir voltar que a gente mata ela Eu sei que eu solei o meu midi Sem gastar meu flash Milgnite volta 80 segundos Isso aqui é bom Deixa os minas tudo low, ó Todas Deixa vários minas low Os minas tudo fodido Só precisa ter vários jump Ah, o pai é bom, pô O pai é bom demais, rapaziada Pelo amor de Deus, meu E o Kent, mano? Se tem 500 PDL no mestre, o Kent, pô E o Kent? O Kent sou eu Ah, não Você não deu esse lap aqui Caralho, me baitou Puta que pariu Me baitou firme Eu achando que era um lap Era um bait Mas... O cria tá amassando, fala tu Gamezinho bom, pô Gamezinho bom 4, 5 grão mestre lá Dudu Elissa com 1k Esse cara com 1k Esses dois aqui são um mestre low ali, véi Gamezinho balanceado Eu gostei, eu gostei Eu gosto de tampar com os grão mestre assim, véi 500 pontos, 600 Eu gosto de amassar esses caras, véi Sempre amassa esses caras Mano, dá merda na kill Quando brota, tipo Mano, os caras com mil pontos Que daí, tipo, sei lá, mano Os caras são muito treinados pra mim, véi Preciso evoluir muito ainda Em vários quesitos Tu quer ajuda dessa porra aqui? Eu venho aqui, mano Não acertou o stun? Não Olha a vidinha dela Olha a vidinha dela Complicado Eu não tenho tanta visão pra jogar mid, tá ligado? Eu sei matar o cara Tenho dedo Tenho mecânica Mas porra, eu não tenho visão de mid pra sair de gank nessa bosta Eu preciso olhar mais o mapa, mano Eu preciso ter mais visão de mid, véi É que no top ali, porra É muito mais suave É só um lado O mid são dois, mano O Olaf em mim tava topside Ele veio de baixo, véi Sei lá, velho O meu flash vai voltar E o flash do cara tá off ainda, mano É o Mijas É o Mijas Para o pompom Caralho, o pai é bom Vai, Dudu Caralho, véi Eu joguei mó bem, mano Pô, eu joguei mó bem essa porra aí, mano Na moral, véi Foi clean, véi Foi clean ou não foi clean? Eu achei clean Na moral, eu achei clean, véi Eu dei a ult E, e, pu, pu, pu Só que, porra Eu ia matar o Kong no Ignite Mas a gente foi tentar ir mais deep Mas deu merda Dudu foi campado Eu tô amassando Ah, o Leandro pegou duas crianças Essa bosta aí, véi Bom, tô fazendo muita coisa, hein, rapaziada Amassei meu mid Eu já dei o bot Vambora Agora é bota de MR, eu acho Tem muito CC lá Aí eu vou fazer uma death dance Com armor MR Dando pra caralho Anti-bush Eu gosto de virar nem assim, mano Deixa eu te avisando os caras, véi Uh Uh, joguei muito agora, hein Cês viram, mano? Caralho, que team fight linda, hein, mano É o Akrinas Valeu, é o Akrinas, caralho Uh Tô gostando da gameplay, hein, rapaziada Tô gostando Tô gostando Adoro começar com esse itemzinho aqui Porque ele dá armor MR, mano Uh Vale no casinho Dá, ele é o Akrinas, caralho Vambora Uh Ele roubou a kill Dudu pegou a kill, safado Ele deu o W Olha aqueles tonzinhos, cê viu? Cê viu aqueles tonzinhos? Mataram o Olaf, mataram o Olaf Eu matei o cara aqui, mataram o cara ali Todo mundo morreu Aí eu vou roubar o sapo Porque eu sou humilhante, né? Gosto de roubar a coisa dos outros Vambora Tô quase de dança da morte Quase Falta pouco, irmãozinho Vambora Tudo nosso na hora dele Só alegria nessa porra Paz no coração Cara, eu posso lançar uma GA Eu gosto de GA Uma GA é uma limite da razão Eu gosto, velho Uma GA é uma limite da razão Eu gosto Dá um pick-off nesse cara aqui, mano J Brad судita e aí Vou falo E vou fazer Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto